Música 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 Vai meus amigos Tudo ok Quem fala é o Akira E estou aqui no Minecraft Eeee Não estou muito feliz hoje não então É Isso mesmo Não estou muito feliz Então deixa eu ver uma coisa Está com 7 de som 11 eu quero 11 11 9 tá bom vai então Então Hoje eu não estou feliz porque Um Creeper Explodiu meu portal Então eu não posso ir Porque eu não tenho diamante Estou tentando achar diamante Estou preso nesse lugar aqui Estou preso até Achar um diamante Isso é complicado Aqui eu achei uma danja Vou explorar ela agora Aqui tem uma Uma coisa ali Tem um respaldo porco Ué? Respaldo porco? Esse jogo está muito bugado Eu estou travando? Não trava não Ai Tô muito cansado Tá fácil né Tá fácil Sai do fácil Hum Teus bicho Se não vai vir bicho Vou quebrar esse spawn Quebra quebrou Meu Deus Parece que é muito bugado Espera um pouquinho Vou fazer uma coisa Aí Vou ficar pistando na minha frente Vamos pegar Epa Tem um spawn aqui Não tem não O que que é isso aqui? Ah isso aqui é coisa inútil que serve pra nada Vamos ver Tem um Esse daqui Flor também Cenoura Esse aqui também Naga Ó que ótimo Tem algum bicho ali Não vou ali não Ah Outro baú Ah Ouro Ouro aqui Nossa que legal Vamos ver Tem uma escada Tem duas escadas Nossa Tá tudo largado Meu Deus Ui 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 Tem um Red Crepe Maldito Olha Uma botinha Botinha usada Olha Uncrafting table Esse daqui Our Magnetic Batata É bom Hum Outro molequinho Sai molequinho Sai molequinho Morre Ó bicho Não Eu tô morrendo Meu Deus Esse aqui tá mega lagado Eee Ganho carvão Ganho carvão Nossa quando Quando eu não gravo Isso daqui é bom Isso daqui não Não dá lag Não trava Quando eu começo a gravar Isso daqui Fica todo bugado Pegar ferro aqui também né Ferro é bom Hum Hum Isso daqui eu não sei o que que faz Então eu não vou pegar Tem um coisa aqui do net Legal Vamos ver Ai meu Deus Esse aqui tá mega lagado Meu Deus Quando eu gravo é assim Quando eu gravo fica mega lagado Meu Deus Meu Deus Para de travar Ai 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 Ó Como que você serve mesmo Ai 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 Sai E diamante que é bom ou nada Hum Esqueleto Vai Tá mais feremonas Morre feremonas Meu Deus Esse aqui tá mega lagado Ui Eu vou morrer NÃO Eu vou morrer Sai 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 não vou perder seus itens não Vou perder meus itens não Sai Sai Elefante Ai é isso ai moet Meu Deus 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 Isso aqui tá lagado não Sai daqui feremonas Sai daqui feremonas Não Morri Morri pro esqueleto E agora estou todo bugado E喔 Legal mesmo Ah, ótimo. Estou bem longe da minha casa. Nossa, meu Deus. Por que? Por que esse lugar é o mais lagado do jogo todo? Estou em um lugar mega plano, e isso aqui começa a lagar. Ah, agora não lembro se fica a minha casa. Não, minha casa não. A casa aceita, ali, ó. Mas o problema é que eu perdi meus itens. Não. Não sei nem tremer aqui direito o personagem, ficar se lag maldito. Eu to culpa do lag. Eu ocupo o lag. Meu Deus do céu. Então, chegar lá eu volto. Estolete é muito lagado. Então, eu voltei naquele lugar, ótimo. Não tinha nada. Tinha essas coisas aqui, ó. Isso aqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Isso daqui, uma coisa legal que eu achei. Ó, vou te mostrar o que isso aqui serve, assim. Olha o magnex, ó. Da ponta para o chão. Ih. Meu Deus, cadê? Ué? Será para isso funcionar. Mas não tem... Mas... Mas... Mas não tem... Mas não... Não... Era para ter... Alguma coisa aqui. Ué? Ué? Que susto. Aí, ó. Isso aqui... Coisa faz. Ele traz os... Minérios. Vem aqui para mim. Olha, achei como é que eu subterrânea. Ah, mas eu estive aqui. Então... O que eu tenho que fazer é... Achar minério. Ou diamante aqui. Porque é mais fácil ser diamante no Twilight Forest do que... No mundo real. Olha, drogas. Estou ouvindo aranha. Vamos ver. Vamos descer aqui. Aqui não tem nada. Nossa, eu desci aqui para nada, meu Deus do céu. Ai, ai. Eu esqueci que aqui não tinha nada. Vamos fechar essa janela aqui. Ai, ai. Todo mundo está me ouvindo. Não. E ninguém está me ouvindo aqui. Está prestando atenção na conversa dos outros. O que está acontecendo? Eu não estou sozinho em casa. É isso mesmo. Só para não ouvir som de outras pessoas. Aqui no microfone. Por isso que eu fechei tudo no meu quarto. Eu estou ouvindo as pessoas falarem lá fora. Meu Deus. Não, não cai. Não cai não. Ai, ai. Cadê minha espada? Espada, espada, espada. Espada, espada. Espada. Espada de ferro. Espada de ferro. Espada, 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 espada aqui aqui não tem nada aqui não tem nada porque porque é uma coisa aí é só mais como consegue ver meu deus não tá falando e fala com simples atenção em mim mesmo eu não quero saber eu não quero saber se povo vai falando no céu como é chato por isso que nem gravar quando tem ninguém em casa é mais fácil enfim passei por aqui Eduardo me ajuda aqui Eduardo eu estou gravando aqui vai dormir aqui afogado apareceu você no meu vídeo sabia participação especial o diamante meu Deus eu vou cortar eu usei esse daqui ó e por festa de amante ótimo diamante que ele mate é diamante é diamante vem aqui comigo que você peguei você tem mais um diamante ótimo agora vamos subir como é que sobe ok eu só vim pra cá que eu chego na minha casinha aqui ó é eu vou eu não eu 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 meu deus, que chatice pra cá tô com raiva, meu Deus do céu seu pior dia da minha vida tô com azar hoje o portal minha casa, cadê o ultimate? o ultimate pronto 1, 2, 3 vai, vai, vai minha casa, minha casa minha casa estucação tá desmando Meu cachorro! A minha coisa é que os gatos alienígenas explodiram! O meu lag! Minha cigarra! O meu lag! O meu lag! Minha casa... Minha coisa... Minha vida é que o que é que eu já amo isso aqui! Tem uma casa que eu tenho aqui! Minha casa de Peter! Minha casa de Peter! Minha casa de Peter! Minha casa de Peter! E as coisas do portal de nerds? O portal do nether Lerder muito lerdo Meu Deus do céu Como isso é lerdo Agora que está fazendo a luta Meu Deus do céu Eu vou encerrar esse vídeo agora Se gostou, por favor, deixa o like E o favorito Meu Deus, que lugar é esse? Isso aí Eu vou encerrar muito a ilugação desse vídeo Se não está inscrito, por favor, se inscreva Ai, que like Então, é isso Obrigado por ter visto E Adiós E aí E aí